Guarda Municipal terá poder de polícia em Rio das Ostras durante o mês de dezembro. Rio tem regiões que sofrem com as fortes chuvas e muitos locais ficam alagados. E os preparativos para o maior Natal do Estado? Petrópolis já está com quase tudo pronto para o Natal Imperial. 28 de novembro, quarta-feira, começa agora o SBT Cidade. Olá, muito boa noite, muito bem-vindo, bem-vindo ao nosso jornal. Vamos juntos até esbarrarmos no seu SBT Brasil, como em todos os dias, com os principais assuntos que marcaram todo o Estado do Rio de Janeiro, interior à capital. A gente começa essa edição falando de um mistério no sumiço de uma família em Itaguaí, na região metropolitana do Rio. Fabiane Azevedo e os dois filhos de 7, 11 anos estão desaparecidos há mais de dois meses. Quem conta pra gente é Isabelle Saleme, veja aí. Era nessa casa simples que a família morava há sete meses. O imóvel fica num local afastado, de difícil acesso, em Itaguaí, na região metropolitana. Foi daqui que Fabiane Azevedo Barbosa Dias, de 36 anos, e os dois filhos dela, um menino de 11 e uma menina de 7, desapareceram. O local, segundo o marido, estava revirado quando ele chegou do trabalho. Três televisores, um fogão e uma geladeira teriam desaparecido. Mas os objetos pessoais haviam sido deixados para trás. Fato que levantou a suspeita da irmã da vítima. Se ela quisesse ir embora, ela iria e pronto. Ela era uma pessoa muito transparente. Ela não era aquela pessoa assim, ah, eu tô com medo, eu não vou embora não, porque senão vão comentar. Não, ela não tinha isso. Ela era totalmente destemida. Ela era uma menina que se ela quisesse ir embora, ela ia falar, foi embora e acabou. Ela não era uma pessoa de se esconder. Tudo aconteceu no dia 17 de outubro. Testemunhas afirmaram que os eletrodomésticos foram levados de caminhão. No quintal da casa, há 10 câmeras de segurança, mas o equipamento que faz a gravação das imagens também desapareceu. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. A irmã ficou sabendo do desaparecimento de Fabiane e dos sobrinhos pelo cunhado. Ele contou que só conseguiu um contato com a esposa por uma suposta mensagem de celular. O que chama a atenção é que a pessoa escreveu aqui e não aí. Quer dizer, a pessoa que escreveu estava no local, né? A mensagem não é dela, é cheia de erros de português, de uma forma que ela não escrevia. O casal estava junto há mais de dois anos. Há um mês, oficializou a união. Essas fotos foram tiradas na comemoração do casamento. Poucos dias antes de sumir, Fabiane esteve com as duas irmãs. Ela disse que estava feliz. Ela estava tranquila, mostrando a foto do casamento para as meninas. E ela estava bem, muito bem. A angústia de não saber o paradeiro de Fabiane e dos sobrinhos é muito grande. Ela não iria embora sem falar com a gente. Ela não iria sem dinheiro, sem cartão de banco, sem roupas, sem nada. Ela não iria embora nunca. Eu preciso que as pessoas falem, que as pessoas pensem que poderia ser alguém da família delas. Que as pessoas tenham alguma pista. É isso que eu preciso. Ela não foi embora. Ela está sumida, ela está desaparecida. Eu não sei se ela está morta, mas ela não foi embora porque quis. Olha, dois meses de desaparecimento. Acho meio complicado achar essa família com vida. A gente espera que sim, que sejam encontrados bem, mas é muito difícil. Cerca de 10 mil armas de fogo de vários calibres foram destruídas no batalhão de manutenção e suprimento de armamento na zona oeste do Rio de Janeiro. Veja só como foi. Desse total, 9.700 pertenciam a criminosos e estavam sob poder da justiça. E 300 foram entregues voluntariamente pela população. A cerimônia de destruição faz parte de um acordo entre o Exército e o Conselho Nacional de Justiça feito para acelerar a retirada dessas armas de circulação. O acordo, firmado em novembro do ano passado, também garante a doação dos armamentos reaproveitáveis aos órgãos de segurança pública e às Forças Armadas. O comandante da Primeira Região Militar, General Fernando José Soares, disse que a destruição realizada com o uso de rolo compressor corresponde a uma fase inicial do processo. Armas que foram apreendidas são armas ilegais. Armas que, neste momento, estão saindo de circulação para que não possam mais ferir seres humanos. Com essa destruição que vocês viram, ela é impossível de ser utilizada, mas, ainda assim, elas vão ser submetidas a um alto forno para serem derretidas. Quanta arma, hein? Meu Deus do céu! Agora o que é intervalo, né? Já, já, outras notícias. Você, é claro, continue com a gente. Voltamos de um intervalo com essa informação. Um idoso de 70 anos morreu ontem em Nova Friburgo, depois de cair de uma altura de 6 metros no telhado de uma fábrica. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi identificada como Vani Resende. Ela chegou a ser socorrida e levada aí para o Hospital Municipal Raul Sertã, mas acabou não resistindo aos ferimentos. O acidente aconteceu no distrito de Rio Grandina e as causas ainda estão sendo investigadas. E olha essa informação, mais um posto de gasolina foi assaltado na noite dessa terça-feira, lá em Petrópolis. Por isso, a gente vai à redação, vamos para essa câmera aqui conversar com a Taciana Ferrante, para saber quais são os detalhes. Boa noite, Tassi, como foi essa ação aí dos bandidos. Conta! Boa noite, Saluteel. Boa noite a todos. Salú, as vítimas contaram aos policiais que dois homens, ambos armados, chegaram a pé e anunciaram o assalto. A dupla usava capuz e isso dificultou a identificação dos suspeitos. Ainda de acordo com os funcionários do posto, depois de pegarem o dinheiro, pouco mais de R$ 400, eles fugiram em direção a uma trilha, que dá acesso à localidade do bairro Amazonas, pela rodovia BR-040. O caso ocorreu nesta segunda-feira. Vale ressaltar que essa é a terceira vez em um mês que esse posto de combustível próximo à rodoviária do Bingen é assaltado. O crime foi registrado na delegacia e está sendo investigado. Saluteel. A sensação que eu tenho, Tassi, é que assim, não há combate a esse tipo de crime e os bandidos estão aí com as portas abertas para poder cometer esse crime lá em Petrópolis. É possível tantos postos assaltados. Obrigado, Tassi, pelas informações. E olha essa informação aqui. Mês de dezembro está chegando e a movimentação esperada para Rio das Ostras nesse verão é muito grande. Nesse período, a Guarda Municipal da cidade vai atuar como polícia e terá alguns poderes de ação. A medida gera polêmica nas ruas. Quem traz esses detalhes, essas informações, é a Beatriz Pires. Veja aí. A partir de dezembro, os agentes da Guarda Municipal vão começar a montar e a prender veículos irregulares nas ruas de Rio das Ostras. A medida já foi tomada em outros anos, como 2009, 2014, e mesmo assim, ainda não é consenso entre a população. Eu acho que para fazer uma coisa assim, teria que ter uma orientação muito boa de algum capitão, algum tenente, algum coronel, para poder esses homens saírem para a rua. Para que não haja mais uma agressividade maior ao trânsito. Já outros acreditam que esta decisão fará diferença na segurança da cidade. Eu não estou não, mas eu acho muito bom, interessante, porque fica melhor mais o trânsito, mais ok, né? Aqui é sempre as guardas que sempre estão rodando, né? As polícias também, mas a união faz a força. O convênio que foi firmado entre o Estado e a Prefeitura no ano de 1999 foi renovado em 2017 e deu aos agentes municipais a possibilidade de qualquer meio de fiscalização, sejam elas conjuntas ou separadas. Em nota, a Secretaria de Segurança explica que a Guarda Municipal irá exercer suas funções de acordo com os termos previstos nas leis e dará início às ações com o intuito de diminuir e combater os assaltos na cidade. É uma medida bastante questionável. A gente, sim, precisa de mais segurança, com certeza. Mas será que a Guarda Municipal teve o preparo específico para ter esse poder de polícia? É isso que a população fica com receio. E o caso envolvendo o deputado eleito Daniel Silveira e a diretora do Colégio CENIP, lá de Petrópolis, Andréia Nunes, continua rendendo capítulos na região serrana. Vamos para lá de novo falar com a Tassi? Não é isso? Mais uma vez a Tassi. Conta para a gente, Taciana, como estão as coisas por aí sobre esse caso? Isso mesmo, Salu. Desta vez a Associação Petropolitana dos Estudantes que se pronunciou sobre o caso. Eles emitiram um comunicado na noite de ontem informando que pretendem entrar com um processo por abuso de autoridade contra o deputado federal recém-eleito Daniel Silveira. Na nota, a AP afirma ainda que também pretende pedir a anulação do mandato do deputado. Os alunos têm se mobilizado a favor da diretora Andréia Nunes por conta de um vídeo feito pelo deputado no fim de semana que continha algumas acusações contra ela. Após esse comunicado, nós tentamos falar com os representantes da associação e também com o deputado, mas não obtivemos retorno. Salu. Olha, Tassi, esse é um assunto que ainda vai dar muito pano para a manga, como diz o ditado popular, né? E não é para menos. O cara falou besteira, agora está aí, né? Vamos ter muita água passando por debaixo da ponte. Obrigado, Tassi. Divide a tela. Vamos colocar aqui a nossa querida Bia, porque um caminhão derrubou o teto do pronto-socorro municipal de Rio das Ostras. Se foi na noite dessa terça-feira, o motorista estava preocupado em socorrer um colega de trabalho e invadiu a entrada do posto. Vamos aí, então, a redação com você, Bia. Quais informações você tem para a gente sobre esse caso aí? Conta aí. Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. E o posto está funcionando sim, normalmente. Não houve feridos. Isso aconteceu por volta das 10 horas da noite no pronto-socorro de Rio das Ostras. E foi exatamente assim. O motorista que estava dirigindo um caminhão da concessionária Enel de Energia, ao tentar ajudar um colega de trabalho na chegada até o posto, acabou invadindo a entrada do local e quebrando parte do teto principal, fazendo todo esse estrago. E quem estava presente, com certeza, levou um susto. Mas hoje pela manhã, a equipe do pronto-socorro já estava retirando os entulhos. E agora, vamos aguardar para que todos os reparos sejam feitos o mais rápido possível. Salutiel. Coitado desse motorista, hein? Que perigo. Obrigado aí, Bia, pelas informações. Quer dizer que ele estava na ânsia de socorrer o amigo, né? E acabou batendo ali no posto de saúde. Moradores da rua João Balter, em Petrópolis, sofrem com a falta de abastecimento de água. Gente, para se ter uma ideia, em outubro o serviço foi disponibilizado menos da metade do mês. Ou seja, a cada um dia com a água foram dois de torneiras secas. E as contas não param de chegar por lá. E não tem desconto não, gente. Quem mostra para a gente essa situação é o repórter Carlos Miranda. Veja aí. A rotina dos moradores da rua João Balter é essa. Carregar água para abastecer as casas. A senhora pega onde? Numa água de uma mina que cai lá. Você entra aqui logo no final da rua. Uma água de mina. Eu vou buscar lá. É o que salva a senhora. É o que salva. O problema no bairro Quarteirão Brasileiro, em Petrópolis, não é de hoje. Em setembro, nós estivemos aqui, mas acompanhar águas do Imperador parece que não encontrou uma solução. Como vocês podem ver, esse hidrômetro aqui está parado. E os outros, todos aqui, eu já verifiquei, também estão parados. Os moradores me falaram que quando cai água é à noite. E nem sempre ela vem. Amanda, no mês passado, por exemplo, quantas vezes caiu água? Foram 14 dias. Porém, 14 dias não consecutivos. Assim, cai um dia, fica 5, 100. E feriado? Feriado não pode contar de jeito nenhum. Nem feriado, nem sexto, sábado e domingo. Já folga sem água. É, já sabe que não tem água. Amanda está com um bebê recém-nascido. Para não ficar completamente sem água, ela tem que improvisar para captar da chuva. Porque da companhia, não chega. Mas a conta não faz. Não, claro que não. E a conta ainda aumenta. O mês passado, por exemplo, aumentou 10 reais sem eu ter água. Eu não tive 16 dias de água e a conta aumentou 10 reais. Na casa de dona Marlene, na torneira só caem algumas gotas. O pouco da caixa d'água também veio do céu. E se parar de chover? Bom, porque está caindo muita barranca por aí, eu não quero o mal de ninguém, né? Mas se tiver que chover, que Deus manda chuva para ter água. Da primeira resposta da Águas do Imperador, que disse que a intermitência dos serviços deve-se ao fato da rua João Balter ser o ponto mais alto do bairro batalhar. E como as bombas são acionadas automaticamente pelo volume de água na rede, o local eventualmente tem abastecimento intermitente. A empresa disse ainda que para solucionar essa intermitência tem projeto para redimensionamento de bombas. E que hoje o abastecimento da região será feito por caminhões pipa, porque não tem investimento. Sabe o que aconteceu aí? A empresa decidiu fazer uma Black Friday para os moradores, né? Dar 50% de desconto, mas não na conta, não no valor, mas no fornecimento de água. Agora é intervalo. Daqui a pouco, outras notícias. Você continue com a gente. De volta, meu amigo, minha amiga. E vamos com essa informação. Nessa terça-feira, a chuva não deu trégua na cidade de Trajano de Moraes, na região serrana. Mais uma vez por lá, né? Você vê aí nas imagens a situação que ficou distrito de Sodrelândia. Os moradores estavam enfrentando ruas com água na Canela. E a situação também ficou ruim na região serrana de Macaé. Mais uma vez. Nessas imagens, a gente vê que o rio de Glicério quase transbordou lá naquela região. Segundo a Defesa Civil, choveu 22 milímetros só na tarde da terça-feira, na tarde de ontem. Olha, meu amigo, a chuva está vindo com força nesse verão. Por isso, vamos agora, então. Vamos à redação. A Tassiana tem informações sobre o clima. Isso, ela tem os detalhes sobre a previsão do tempo aí para a região serrana e em todo o estado também. Vamos para essa aqui. Vamos colocar a Tassi, que já está conectada com a gente. Mais uma vez, Tassi, o tempo não anda nada firme. Qual a previsão para os próximos dias? Salu, segundo o site de meteorologia Climatempo, amanhã não há previsão de chuva no estado. Apesar disso, a trégua não deve durar muito. Isso porque na sexta já volta a chover. A chuva deve, inclusive, permanecer durante todo o fim de semana a qualquer hora do dia. Então, a previsão é de céu nublado e dias mais frescos, com temperatura mínima em torno de 19 e máxima de 32 graus. Já o índice pluviométrico deve variar entre 75 e 80 milímetros. É, Tassi, vai ser um verão bastante chuvoso. Prova disso é primavera cheia de chuva. Moradores, fiquem atentos. Obrigado, Tassi, pelas informações. E o Rio já está em clima de Natal. Pois é, lá em Petrópolis, a Serra, onde acontecerá o Natal Imperial, estão acontecendo os últimos preparativos para essa grande festa. O evento começa oficialmente nesta sexta-feira. Já tem muito cantinho da cidade decorado, enfeitado. Veja só. A decoração do Natal Imperial está a todo vapor. Aos poucos, as árvores vão ganhando luzes. E pela cidade, já é possível encontrar pistas de que Papai Noel está chegando por aí. Nosso slogan, magia e sonho como vocês jamais viram. Então, a gente espera mais encantamento e mais entrega, né? Mais atrações, mais público e mais oferta a toda a população. No ano passado, o Natal de Petrópolis atraiu 330 mil pessoas e movimentou 220 milhões de reais, segundo a prefeitura. Por isso, tem comerciante colocando tapete vermelho para receber os turistas. A gente foi muito positiva. Nossa, maravilhoso, né? Vivendo de uma crise que a gente já está vivendo, numa crise aí, mais ou menos, uns dois, três anos. É maravilhoso. Serão 52 dias de programação natalina na cidade, que devem reunir cerca de 1.200 artistas. Serão 6 milhões de micro-lâmpadas, mais do que o dobro do Natal de 2017. E este ano, todos os dias, acontece aqui na Praça Dom Pedro o Show do Acendimento. Às sete e meia da noite, a população vai poder acompanhar um espetáculo para o acionamento das luzes de Natal. Na Praça da Liberdade, será montada uma árvore de Natal gigante, equivalente à altura de um prédio de 11 andares. Aqui será a Vila Imperial. Já o Palácio de Cristal vai receber o Doce Natal, um mundo de guloseimas para as crianças. Está muito bonito. Muito bonito mesmo. Vou voltar aqui no Natal? Vou com certeza. Com certeza. A programação este ano vai se estender até o distrito de Itaipava, onde acontece parte dos shows de artistas de renome nacional, como o padre Fábio de Melo e a cantora Preta Gil. O investimento este ano é de 3 milhões e 500 mil reais, uma parceria do Poder Público com a iniciativa privada. Isso é um investimento, né? É claro que com todas as prioridades, mas essa também é uma prioridade, né? O turismo, o entretenimento, a cultura, ela traz divisas ao município. É o nosso Natal de Luz no Rio de Janeiro, né? Muito bonito, realmente a cidade fica muito linda, vale a pena visitar. E olha essa aqui, um jacaré de aproximadamente 1,40m apareceu dentro de uma casa em Arraial do Cabo nesta terça-feira. O animal grande chamou a atenção dos moradores, que logo acionaram a guarda marítima e ambiental. O resgate foi feito com muito cuidado para não machucar o animal, que é da raça jacaré azul. Ele foi levado para uma lagoa, onde será solto. Segundo a guarda, o jacaré pode ter aparecido devido a um brejo que tem próximo à região. Imagina só o susto você se deparar com um bichão desse dentro de casa, hein? Olha o perigo. E hoje à tarde, o corpo de um homem foi encontrado na Praia Grande, Arraial do Cabo. A gente vai saber agora os detalhes, veja. Um pescador de 70 anos morreu na manhã de hoje após o barco onde estava virar na Praia Grande, em Arraial do Cabo. Outros dois pescadores, um homem de 68 anos e um jovem de 19, ficaram feridos. Os três haviam saído de São Gonçalo, região metropolitana do Rio, para pescar na Praia dos Anjos, em Arraial. As causas do acidente estão sendo investigadas, mas de acordo com a Guarda Marítima Ambiental, havia muita neblina no momento em que o barco virou. Ainda segundo o órgão, a vítima, de 68 anos, segue internada no Hospital Municipal de Arraial do Cabo. O jovem, de 19, teve ferimentos leves, foi atendido na mesma unidade e já foi liberado. Então, essa última informação, que tristeza, hein? Que tristeza. E agora a gente vai embora. Vem chegando o SBT Brasil, cheio de informações de todo o país e do mundo. A gente volta a se falar amanhã, na sua quinta-feira. Fiquem com Deus e até lá.